Estamos na cidade de Cachoeira, recôncavo da Bahia, e lá encontramos com 5 anos de atividades o Museu do Cinema e Audiovisual Roque Araújo. Em quase 6 décadas de ofício no cinema, Roque preservou mais de 8 mil equipamentos cinematográficos, usados em clássicos do cinema brasileiro. Um importante espaço cultural, turístico e de memória para a comunidade em geral. Com entrada gratuita para visitantes, confira agora um pouco dessa história. Para filmar, o primeiro ponto de referência é a craquete. Sem a craquete não tem filme. Aqui é que você define a sequência, o crano. Esse é o Museu do Cinema, criei um instituto chamado Instituto de Cinema e Audiovisual Roque Araújo. A minha primeira trabalho em cinema é aquele cartazinho pequeno que está ali, que depois você grava, chamado-se Redenção. Eu fiz A Grande Feira, um filme sobre a Feira de Água de Menino, que a gente denuncia o que ia acontecer com a feira. Fizemos um filme em 59 e ela pegou fogo em 64, exatamente como a gente denuncia no filme. As últimas produções que eu digo, que eu fiz, que realmente marcou bastante, foi o último filme do Glauber. A Idade da Terra, foi um filme que Glaube quis mostrar Cristo dos 11 anos aos 33, sem crucificação. Esse aparelho é o responsável por tudo isso que está aqui. Foi ele que fez eu fazer o Museu do Cinema. Foi por eu viajar muito, morar fora do país, ver que tinha um museu de tudo quanto era listado, mas definido o que é que era. Câmera fotográfica, câmera de cinema. Não tinha um museu específico de cinema e audiovisual. E eu inventei fazer no Brasil, o Museu do Cinema em Audiovisual, onde eu junto o som, a imagem do cinema e da televisão. Esse é de 1898, o primeiro projetor feito na Alemanha. Quando eu comecei a montar mesmo o museu, os meus colegas disseram que eu tenho uma câmera lá que não estou mais usando, vai buscar. Tem um gravador, hoje eu tenho 8.870 peças, 72 peças. Muitas eu ganhei doado, mas uma grande parte eu comprei, inclusive as minhas primeiras câmaras. Esse aqui é o gravador de ótica. Esse é o equipamento que bota o som no filme. Enquanto não existia esse equipamento, o cinema era mútuo. Depois que inventou esse equipamento, que começou a botar o som. Aquilo que eu tinha mostrado na película, esse é o equipamento que grava o som de ótica. Aqui que você monta o filme. Quando terminou a montagem, você confere tudo que está batendo em cima. Então, você guarda e manda para o laboratório para preferir o ótico. O ótico é gravado na própria película aqui. Isso aqui é um fogo. Já está na película. Mas isso aqui só entra depois que você monta o filme aqui, mixa, através daquele equipamento azul, aquele segundo, que é o gravador de ótica. E vai fazer isso na película. Essa é a famosa caixa de fósforo. Toda de madeira. Essa é de 1915. A segunda câmera está com filme aqui. De 1915. A primeira câmera do Zimón Lunieri, ele fez em 1894. Em 1995, ele filmou o trem chegando na estação, em Paris, com os operários de uma fábrica. E levou três anos para poder mostrar ao público aquela filmagem. Trabalhando para conseguir. Em 1898, no Cine Paté, na França, ele fez a primeira projeção de cinema de câmara e de movimento. Aí nasce o cinema mundial, em 1898. Essa é uma arra em 35mm, com a lente zoom, 25-250. Com essa câmara eu fiz vários filmes e vários cineastas da Bahia trabalhou com ela. Antônio Conselheiro foi filmado com ela. Essa câmara foi feita para a época da guerra. E eu comprei essa câmara para filmar, fazer filmagem, documentário, essas coisas. Logo no meu começo, no cinema. Essa câmara tem três lentes. Uma grande angular, uma média e uma prana. Para você trocar rapidamente, não coisa. Então ela funciona com corda. É 16mm. Essa foi a minha primeira câmara que eu comprei. Essa aqui é a primeira câmara de Chico Liberato. Com essa câmara que ele começou a filmar o filme Boi Aruá, de animação. Ela filma quase a quadro também. Essa também filma quase a quadro. Essa outra câmara tem uma história muito engraçada, que foi do Guido Araújo. O Guido Araújo foi o realizador da jornada de cinema na Bahia. E com essa câmara ele filmou aqui em Cachoeira, em Maragujip, filmou A Morte da Vela, filmou Maragujip, Maragujipinho, filmou a Feira da Banana em Nazaré. E fez em Porto Seguro lambada com essa câmara. E quando ele, na época da ditadura, ele foi exilado. Na Chequilová, que ele comprou essa câmara aqui. Câmara que o nome é de Mira. Essa é a Chequilová. É da Chequilová. E aqui tem as câmaras de Super 8, VVS, Super V, então é a área de cinema. Aí já entra a área digital. É importante essa cadeira de roda. Essa cadeira de roda é do filme A Grande Feira, uma das personagens principais. E o Zaza, que era o dono do cabaré, era um cara paralítico, vivia sentado nela. Pois, essa câmara é a famosa Lambi-Lambi. Essa é de 1930. Passava num bazar, vi uma câmara. Mano, eu estou fazendo um museu de cinema. Quer me ceder essa câmara? Ah, eu comprei por X, então vou dar o mesmo dinheiro. Eu comprei por X, então eu comprei por X, então eu comprei por X.